Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje vamos conhecer Moscou. As muralhas do Kremlin, o mausoléu de Lênin, Krasnaya Plosha, a Praça Vermelha vista de dentro de São Vasile, o Museu de História Russa, a Porta da Ressurreição à noite, um belo enquadramento, São Vasile à noite, o Kremlin visto da ponte, a muralha, o grande palácio, o prédio da administração presidencial, a Torre do Salvador, a Praça das Catedrais do Kremlin e suas múltiplas torres de cebola, cúpulas, o Canhão do Czar do Kremlin, o Sino da Czarina, o metrô de Moscou, palácios para o povo, Plosha de Revoluzzi, Arbatskaya, Smolenskaya, Kievskaya, coisa mais linda, impressionante. A Catedral de Cristo Salvador, a Duma, que é o Parlamento Estatal, a Universidade de Moscou, de dia e à noite. Monumento a Dostoiévski, em diante da Biblioteca Nacional de Moscou, ingresso para o Circo de Moscou, o legítimo. Teatro Bolshoi, ingresso para o espetáculo de dança folclórica Kostromar. Infelizmente, nós não vimos esse espetáculo no Bolshoi, porque quando nós fomos lá, o pessoal estava de férias. Bom? Muito bom! Obrigado! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!